Oi pessoal, tudo bonzinho? Vem comigo, vem. Olha aí, a questão 20 é uma questão que tem uma projeção aqui pra você fazer, tá? Gustavo, esse carbono tá com muita ligação, é não? Isso aqui é chamado de projeção de Newman, tá? Então, a gente aqui vai ver em perspectiva, é como se eu estivesse olhando a cadeia carbônica, olha aqui só que tem uma cadeia aqui, ó, eu estivesse olhando ela de frente, de frente, entendeu? Então, pode fazer uma estrela ou uma eclipse, então é como se eu estivesse olhando a cadeia de frente, ó, tá vendo aqui ela? De frente, ó, assim é chamada estrela e quando ela tá toda pareadazinha, é chamada de eclipsada. Então, aqui a gente tem, olha, um carbono e atrás outro carbono, certo? Aí, pessoal, quando você analisar essa estrutura, ele vai ter aqui atrás, ó, um hidrogênio, outro hidrogênio e o carbono da frente vai estar ligado a quê? Olha que legal, a OH, CH2CH3 e esse daqui de trás ligado ao CH3. Então, é uma projeção, lembre-se, é como se você estivesse vendo, ó, de frente, tá? Então, um carbono e o carbono que tá atrás dele, que você não consegue visualizar diretamente. Então, isso é chamado de projeção de Newman. Quando eles estão paralelos, a gente chama de forma de eclipse, porque um tá atrapalhando a visão do outro. Quando eles estão assim, ó, a gente chama de forma de estrela. Então, era isso que eu queria mostrar nessa questão e dizer que aqui tem um carbono que irá para que você identifique na hora da prova. Então, bem interessantezinho a forma eclipse. Concorda? Beijo, pessoal. Até a próxima.